A cidade de pouco mais de 24 mil habitantes ficou lotada. Toda a movimentação atípica nas ruas do centro histórico, desta vez não teve a ver com o turismo. A transferência simbólica da capital do estado para a cidade de Goiás é uma tradição que se repete desde a década de 80 e uma homenagem ao aniversário da cidade, que completa 291 anos. A inovação em 2018 foi a mudança de horário. Desta vez, a solenidade aconteceu durante a noite. Por causa da transferência, foi decretado feriado para o funcionalismo estadual na quarta-feira, dia do aniversário da cidade. A primeira atividade do evento foi o desfile da guarda de honra da polícia militar. As tropas da PM foram passadas em revista pelo governador José Eliton. Até a década de 30, Goiás foi capital do estado e ao longo de três dias revive de forma simbólica os dias de centro político. Nesta terça-feira, o governador José Eliton instalou os poderes executivo, judiciário e legislativo na cidade e entregou a comenda de ordem do mérito a Ianguera a 300 homenageados. Entre eles, o diretor de jornalismo da Record TV Goiás, Leonardo Habib. É uma honra, por ser uma data histórica, uma data aniversária da cidade de Goiás. Eu recebo esse prêmio hoje em nome do jornalismo da Record e em nome da Record. Acho que isso é muito importante. Me sinto lisonjeado de participar de um evento tão importante, histórico, para o estado de Goiás. Relevante homenagear pessoas que ajudaram a contribuir com ações importantes para o desenvolvimento do estado. É esse o objetivo da entrega da comenda do mérito a Ianguera aqui nesta noite. Uma data muito especial que eu fico muito feliz de ter a oportunidade, como governador do estado, fazer essa transferência para a cidade de Vila Boa, a cidade de Goiás, a cidade que é patrimônio da humanidade. Na quarta-feira, o governador segue a agenda de visitas e reuniões, com o objetivo de se aprofundar na realidade da região. Nós temos um trabalho muito forte nesta região. Goiás é uma cidade referencial. Estivemos aqui ao longo de muitos anos trabalhando pela valorização do manancial dessa região, seja do ecossistema, seja das riquezas arquitetônicas que nós temos aqui. O evento é sempre motivo de orgulho para os moradores da cidade de Goiás. É um orgulho e muito. É sempre muito bom. Morar em Goiás é uma beleza.